Você sabia que é possível comprar daqui do Brasil qualquer produto dos Estados Unidos? Eletrônicos, roupas, perfumes, brinquedos, peças de carros e motos, cosméticos, utensílios de cozinha, qualquer coisa. E tudo de forma legal, com uma nota fiscal e comprando direto no site oficial das lojas. Continue comigo que nessa apresentação eu vou te mostrar exatamente como você também pode começar a importar roupas, acessórios, relógios e muitos outros produtos dos Estados Unidos. Para você mesmo usar ou até mesmo para você construir uma renda extra revendendo esses produtos originais. Por um preço muito, mas muito mais barato do que as lojas cobram aqui no Brasil. Dá uma olhada nesse vídeo de um dos meus alunos que eu recebi alguns dias atrás. Meu nome é João Edson, eu sou João Pessoa Paraíba. Quer falar que o curso do Felipe é sensacional. O Felipe é uma pessoa extraordinária, você pode confiar, pode comprar o curso com o Felipe, é de confiança. Eu trabalho com importação, para mim foi uma ajuda muito grande. Para você que deseja comprar para você e para uso próprio, maravilhoso. Se você deseja comprar para revender, melhor ainda. Então vai lá, fala com o Felipe e entra nessa. Vale a pena. Eu sou o Joé, sou o importador e estamos juntos. Estou com o Felipe Barcelos aqui na Academia do Importador. Valeu, um abraço. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Barcelos, eu moro no interior do Paraná, na cidade de Paranavaí. Uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes e por muito tempo, ter roupas e produtos importados era só um sonho para mim. Eu nunca pude pagar 150 ou 200 reais por uma camiseta de marca. Isso era completamente fora da minha realidade. Eu nasci numa família bem humilde. A situação era muito difícil. Família que nunca pôde ter luxo nenhum, mas que graças a Deus, meus pais nunca deixaram faltar o necessário. Na minha casa, somos em três irmãos, mais meu pai e a minha mãe. E eu sou o filho mais velho. E eu sempre tive vontade de andar com roupas de marca, tênis de marca, me vestir bem, mas a situação financeira nunca deixava. Nessa época, eu tinha uns 15 para 16 anos. Eu estava louco para andar com roupas de marca e me vestir bem. Mas como meus pais não podiam pagar 150 ou 200 reais em uma peça de roupa, eu comecei a vasculhar a internet atrás de encontrar uma solução para o meu problema. E não foi nem um pouco fácil, porque quem realmente sabe importar esses produtos de forma barata, eles não falam para ninguém. Eles preferem comprar tudo e revender para você pelo dobro ou triplo do preço. Esse é o negócio deles e eu não culpo eles por isso. Agora o que eu queria mesmo era descobrir o segredo desses caras que conseguem comprar camisetas de marca por 13 dólares e revender por 100 a 150 reais. Eu ouvia falar de uns caras que importavam roupas para vender aqui no Brasil, mas até descobrir que isso era mesmo verdade, eu achava que era só papo. O único jeito que eu sabia que dava para importar essas coisas dos Estados Unidos, era indo para lá e trazendo tudo na mala, com risco de ser pego e perder tudo no aeroporto. Mas eu não desanimei, não desisti e continuei a minha busca para saber se era mesmo possível importar essas coisas, sem precisar ir para fora do Brasil. Até que um dia eu encontrei um amigo meu, ele estava com a camiseta da Hollister Animal. Na hora que eu bati o olho, eu já vi que era original. De tanto comprar as réplicas, eu já sabia de longe se alguma peça era original ou não era. Na hora eu fui falar com ele e perguntar onde é que ele tinha comprado aquela camiseta. Ele me disse que tinha um amigo que vendia e que vendia muito mais barato do que nas lojas. Eu peguei o endereço e fui para lá logo depois de sair do meu trabalho na gráfica, onde eu trabalhava. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu, abriu a porta e foi me mostrar o que ele tinha disponível lá para vender. Minha cara quase caiu no chão quando eu vi. Ele colocou umas 30 camisetas em cima da cama e disse que metade já estava tudo vendido, mas que ele trazia qualquer modelo que eu gostasse daquelas camisetas por 100 reais. Aí eu pensei, cara, não é possível. Se ele vende essas camisetas originais por 100 reais, ou isso é carga roubada ou tem algum rolo nisso. Ele me disse que levava uns 20 dias para chegar, mas que ele conseguia qualquer peça que eu quisesse. Naquela época, pagar 100 reais de uma camiseta era muito caro para mim. Mas mesmo assim, eu comprei uma dele. E depois de 3 semanas, ele veio me entregar. Aí eu não resisti e perguntei, cara, como é que você faz isso? Como você consegue vender por 100 reais e ainda lucrar? Ele meio que desconversou e não me contou nada naquele dia. Eu comecei a falar com ele mais vezes e sempre perguntava como quem não quer nada, como estavam os negócios de importação. Eu via que ele estava ganhando bem, estava sempre bem vestido e com grana. Eu fui tentando me aproximar cada vez mais dele e nós começamos a sair juntos. Mas toda vez que eu falava alguma coisa, tentando alguma pista, ele mudava de conversa e fugia do assunto. A ajuda que ele queria me dar era vender para mim um pouco mais barato do que as lojas. E ele não estava errado. Era o modo de ele ganhar a grana dele. Eu faria o mesmo. Mas eu sempre fui esperto, inteligente e sempre ligado em todos os detalhes. Às vezes, sem querer, ele soltava uma coisinha. Passavam os dias e ele falava outra coisinha. E eu fui anotando tudo, encaixando as dicas, as pistas e fui dando uma clareada em como ele fazia. Eu descobri que o que ele fazia era realmente importar as roupas. E elas chegavam na casa dele em várias caixas lotadas. Até que depois de alguns meses, eu falei a real para ele. Eu disse, Cara, me conta como você faz essas importações. Eu só preciso de uma pista para eu conseguir ganhar minha grana também. Tem espaço para todo mundo. E para minha surpresa, ele me deu essa pista. E com muito sacrifício, depois de fuçar um pouco mais, eu encontrei. Descobri o segredo que ele guardava sete chaves. Eu encontrei os lugares onde ele comprava tudo. Como roupas, relógios, perfumes e até peça de moto. Eu fiquei maravilhado. Eu ria sem parar. Porque eu tinha encontrado a solução do meu problema. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Era tão bom tudo aquilo. Melhor ainda, quando eu vi que era mais barato comprar as peças originais do que comprar as réplicas que eu comprava na China. Aí eu fiquei doido. A oportunidade que estava na minha frente era gigantesca. A partir de agora, eu podia comprar roupas por menos de um terço do preço que custa aqui no Brasil. Parei a usar e parei a revender para quem quisesse. Era quase um absurdo. Eu nem precisava abrir a boca. As peças chegavam e já estava tudo vendido. E mais um monte de encomendas para comprar. Na verdade, é um método muito simples. Mas que não é fácil de descobrir. Porque quem sabe, não fala para ninguém. Camisetas da Hollister, por exemplo, que variam de R$ 120 a R$ 150, dependendo da loja, eu compro por R$ 30. Já somando todos os custos de frete e impostos. E agora eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para comprar seus produtos lá fora e começar a importar o que você quiser dos Estados Unidos. Praticamente qualquer coisa. E sabe por que eu vou ensinar isso para você? Por dois motivos. Primeiro, eu sozinho não dou conta nem de longe de atender o número de pessoas que me pedem encomendas. Seria muito egoísta da minha parte guardar isso só para mim. E segundo, porque eu acredito que eu vim para este mundo para fazer a diferença. Eu quero cumprir uma missão diferente. Eu quero me destacar, quero ajudar as pessoas. Para quando eu ficar velho, eu olhar para trás e sentir orgulho da vida que eu vivi. E por isso, eu decidi ensinar isso para você. Porque eu não acho justo você pagar o preço que é cobrado aqui no Brasil. Só porque a roupa é de marca. Então vamos para a tela do meu computador agora, que eu vou te mostrar um pouco mais do que eu estou te falando. Eu vou pegar o exemplo da Hollister, porque ela é a marca mais procurada na atualidade. Eu estou aqui no meu computador. Para você ver, estamos aqui no site do UOL agora. Por que o site do UOL? Porque o site do UOL é a minha referência do dólar. Onde eu vejo como que está custando o dólar hoje. Se você ver, aqui em cima está escrito dólar 3,003. Então você descarta esse terceiro decimal aqui. Então está 3 reais o dólar hoje. Estamos aqui no site da Hollister dos Estados Unidos. Para você ver, as camisetas da Hollister aqui estão 10 dólares. Então 10 dólares vezes 3 reais. Então cada camiseta dessa está valendo 30 reais. Se você colocar frete, algum suposto imposto que possa vir a acontecer depois, você vai pagar 40 reais por peça aqui. Se você olhar aqui no site do Brasil, você pode ver que está 159 reais e 90 centavos. Ou seja, 160 reais. Agora eu vou mostrar para você os iPhones. Para você ver aqui, estão no site da Apple, iPhone 6, 197,9 dólares aqui. Mas vai subir um pouco. Por que? Porque aqui você tem que colocar aqui o que você quer. Como que eu posso dizer? É desbloqueado. Ah, mas uma coisa, uma dica. Se você está usando o Chrome ou algum outro navegador, provavelmente vai ter. Se você não sabe inglês, clica aí com o outro lado do mouse. Vai aparecer aí na tela, provavelmente, o botãozinho para você. Só você clicar, você clica aqui, traduzir para português. Clicou aqui, ele vai traduzir a página para você e vai a página inteirinha em português. Mas, olha, esses três modelos aqui são 199 dólares. Mas por quê? Porque eles têm plano. Então, se você pegar um plano de um ano dessa ATT aqui, vai ser 199 dólares. Só que você vai ter um ano para ficar pagando. Daí aqui, você escolhe aqui um dos dois aqui, que é desbloqueado e sem contrato. Você pode trazer para o Brasil normalmente, colocar seu chip que vai funcionar normal. Então, vamos fazer a simulação aqui pelo 16GB, que é 649 dólares. 649 vezes 3 reais, que é o dólar hoje, você estaria pagando 1.947 reais. Coloca aí 2.000 reais, meio que arredondando, lá nos Estados Unidos. Lógico que vai ter um fretezinho e com certeza vai ter um imposto aqui. Mas mesmo com frete e imposto, coloca aí que você paga uns 2.500 reais, ok? Agora eu vou mostrar para você qual é o preço aqui no Brasil, no mesmo site aqui do Brasil. Pode ver que aqui tem .br, esse aqui é o brasileiro. Então, olha aqui, o iPhone, o mesmo aqui, 3.500 reais. E você vai pagar o frete ainda para vir para a sua casa. Então, coloca aí que você paga uns 50 ou 100 reais de frete, vai para 3.600 reais. Então, se você colocar aqui, coloca aí que vai ter mais uns 500 reais de imposto. Então, 2.447, daí você diminui por 3.500, que está aqui no Brasil, você tem uma economia já de 1.053 reais. 1.053 reais, de novo. Eu já mostrei para você aqui o iPhone, então eu vou tirar aqui. Eu vou mostrar para você agora os relógios. Você já viu os relógios da Invicta? O relógio da Invicta é a febre do momento hoje, é a febre mesmo. Então, tá, dê uma olhada aqui nos Invicta. 164 dólares. Lembrando que esse site só vende coisas originais, não tem nada réplica aqui, nada. Tudo que eu vou mostrar para você é tudo original, ok? Então, tá bom, 59 dólares, 84, 69, 90 dólares, 59. Olha esse lindo aqui, douradão, 99, 99. Então, na base é de 300 reais. Se tiver um impostinho, você vai pagar uns 350 reais, não mais do que isso, ok? Então, se você comprar dois relógios, provavelmente você vai pagar uns 700 reais. Dois relógios. Desse de 99 dólares aqui. E os sites aqui do Brasil, o que eles fazem? Eles compram só os mais baratos, o que eles vão ter mais lucro, e vendem aqui no Brasil por preços enormes. Agora eu vou mostrar para você o site aqui do Brasil mesmo. É, para você ver, ó, os Invicta. 1.144 reais. Esses três aqui de cima, 1.144. Pode ver que é o mesmo modelo. O que muda é só a cor. Então, 1.144. Daí, dá uma olhada nesses aqui, ó. 1.499, 1.439. Olha esse aqui, ó. 3.876. Ó, para você ver que não tem nenhum relógio menos do que mil reais, ó. Então, eu vou mostrar para você agora, tênis da Adidas, ó. Eu vou digitar aqui, Sping Blade. 180 dólares, 180, 180, 180, 140, 120. Não passa de 180 dólares, ó. Esse daqui já é 99 dólares. Está com uma promoção de 120 por 99. Então, vamos pegar esse aqui mais caro, 180 aqui. 180 vezes 3 dá 540 reais. Esse tênis aqui. Tá, coloca aí com imposto e tal. Chegando aqui no Brasil, você vai pagar uns 650 reais, por exemplo. 650 reais. Ó, aqui no Brasil, você não encontra nenhum por menos de mil reais. Mil reais, mil reais, mil reais, ó. Mil reais. Ó, esse aqui já não é o Sping Blade. Esse aqui já é um outro modelo diferente. Mas, para você ver que, ó. 999, 999, 999. Deixa eu clicar aqui para mostrar para você. Aqui, ó. A maioria, a maioria não. Todos eles, 999, ó. Mil reais. Então, só num tênis que você compra lá nos Estados Unidos, não compra aqui no Brasil, você já economiza aí 40%, quizás 50% algumas vezes. Deixa eu mostrar para você agora os perfumes, os shampoos que a mulherada adora. A mulherada adora mesmo. Minha louca, elas matam por esse shampoo. Tá, esse aqui são os shampoos da Alce. A mulherada que está assistindo esse vídeo agora já deve estar louca. Já viu esse preço aqui e já deve estar muito contente. Porque aqui no Brasil é muito caro. Então, vamos fazer a simulação para você. 2.97 vezes 3.100 dólares hoje. 8 reais e 91. Quase todos eles. Se você olhar aqui, o site do Brasil. Ó, esse site aqui é o Luxinho Básico. E como a maioria deles, ó. 48 reais, 44, 44. Ó, esse... É... Como que eu posso dizer? Esse kit aqui, ó. 119. Ó, mas a maioria, ó. 48, 48, 48. Aonde são esses modelos aqui, ó. Ó, 2.97, 2.97, que são 8,91. Coloca aí, mesmo que tenha aí um pouquinho de frete, um pouquinho de imposto, você vai pagar aí de 15 a 20 reais. Portanto, bem mais barato do que aqui. Então, já deu para você ver nessa demonstração o tão mais barato que é comprando nos Estados Unidos e comprando aqui no Brasil. Não é mesmo? Então, fique com o vídeo. Assista o vídeo até o final que você vai entender mais. Eu quero te ensinar a você poder comprar também. Agora, você vai ver como você pode ter acesso a um material completo em vídeo e aprender da sua própria casa como começar a importar suas roupas, relógios, perfume ou qualquer outra coisa que você quiser. Nesse material, eu vou te mostrar passo a passo o que você tem que fazer para conseguir trazer essas peças originais para o Brasil e começar a economizar hoje. São vídeos onde eu mostro a tela do meu computador enquanto eu faço as minhas compras, te explicando cada detalhe, tudo muito fácil de entender para que você consiga me acompanhar na hora. Com isso, você vai economizar muito dinheiro, vai renovar o seu guarda-roupa e ainda pode, se você quiser, começar a comprar para revender e ganhar um bom dinheiro com tudo isso. A sua vida pode mudar completamente, assim como aconteceu com a minha aluna. Dá uma olhada no vídeo que ela me mandou depois de ter acesso ao curso da Academia do Importador. Aí, Filipe, chegou a caixa, o curso do Filipe Barcelos. O pessoal aqui de casa está dando risada porque não estavam acreditando, mas é verdadeiro esse curso. Quem tiver afim de comprar, pode comprar que vale a pena. Aí, ó. Você vai ver agora como você também pode ter acesso ao curso Academia do Importador. Aqui no Brasil, você pagaria R$ 200,00 em média por duas camisetas da Hollister e uma loja ou shopping de sua cidade. Comprando nos Estados Unidos, no lugar certo, você vai poder comprar seis ou sete camisetas pelo mesmo preço de duas aqui. É uma loucura! Eu falo de camisetas e dou o exemplo da Hollister porque é a marca mais procurada hoje. Mas você vai aprender a comprar praticamente qualquer produto de qualquer marca. Quando eu falo isso, muita gente fica com dúvidas se isso realmente funciona. E as principais dúvidas que aparecem são essas. Filipe, existe alguma quantidade mínima de peças para comprar? Não! Não existe quantidade mínima e nem máxima. Você pode comprar o quanto você quiser, seja uma peça ou seja 40 peças. Mas é realmente confiável? Não está tentando me sacanear? Eu vejo tantos golpes pela internet. Como saber que não é mais um golpe? Sim, é confiável. Eu vou te dar o próprio distribuidor oficial das marcas. Não é nenhum intermediário. É o contato oficial das empresas. E não precisa ter CNPJ para comprar. E ainda vem com a nota fiscal das marcas junto com os produtos originais na caixa. Dê uma olhada em mais um depoimento de uma pessoa que aprendeu comigo. Com os métodos que eu vou te ensinar no curso da Academia do Importador. Boa noite, galera. Boa noite, Felipe Barcelos. Meu nome é Marcio Oliveira. Tenho 23 anos. Sou estudante de engenharia mecânica. Estou cursando a faculdade no quarto ano. Sou estagiário no momento. É aquele momento mais difícil da vida, né? Ganho pouco. Trabalho pra caramba e ganho pouco. Estou naquele nível. Vem do almoço comprar janta. Vem da janta para comprar o almoço. Sobe dinheiro para nada. Todo mês dinheirinho contado. Consigo sair. Consegui sair às vezes. Final de semana. Um lugarzinho mais baratinho com a namorada. Mas dinheiro para roupa de marca, ó. Não sobrava nada. Nunca. Zerado. Estava comprando as camisetinhas de 30, 35 reais aqui na loja. No centro. E foi aí que apareceu o curso para mim em julho. Estava de férias da faculdade, do serviço. Até que eu estava de madrugada. Duas horas da manhã apareceu o link do curso. Resolvi comprar. Falei, vamos ver que dá. Preciso de uma grana essa para tentar mudar um pouco se a minha vida, né? Daí foi onde eu comprei. Aprendi muito rápido. Cerca de... Tinha 300 reais para investir na época. Vai uma dica já, né? Comprei tudo em alças. Sai muito rápido, né? O produto. Chegou. Em cinco dias eu vendi cerca de 22 alças. Já dupliquei meu dinheiro. E por aí foi. Fui bem comprando mais alças, mais alças e revendendo. Faz cerca de cinco meses que eu estou com o curso já, né? Quatro meses, mais ou menos. Já tive um lucro, uma média boa de lucro. E tenho dinheiro para investir. Tanto que essa média boa de lucro eu consegui, graças a Deus, realizar o sonho meu e da minha mãe. Quero reformar o nosso apartamento. Então, vim aqui para indicar para vocês, para vocês confiar, comprar esse curso da Academia do Portador. Felipe Barcelos, um grande cara. Te ajuda em todos os detalhes. Tem o grupo no Facebook que te ajuda. Perguntas simples, perguntas difíceis. Você postando lá, nós vamos estar de braços agora para ajudar. Eu, o pessoal do curso, suporte, tem o Guilherme e o Elton. Eles te ajudam a qualquer momento. E como eu te disse, o curso é muito detalhado. O Felipe chega até a mostrar como você pode trocar a cor da camiseta. Você quer uma branca, você quer uma azul, é só você clicar do lado lá. Quase todo mundo sabia isso. Mas o Felipe Barcelos, como ele é atencioso, tinha sido até isso daí. Eu recomendo muito para vocês esse curso. Espero que vocês possam comprar. Confiem na minha palavra. E é isso aí. Um abraço a todos. Um abraço, Felipe Barcelos. E fiquem com Deus. Dando o exemplo de camiseta da Hollister novamente, se você comprar 10 camisetas da Hollister, por exemplo, cada camiseta terá custado por volta de 30 reais, já com frete incluso. Nem sempre os produtos são taxados. Mas se você for taxado pela alfândega, o custo final das peças vai subir para 40 reais, na média. Ou seja, mesmo você pagando imposto, você paga em média 40 reais em uma camiseta da Hollister original, comprada direto da loja oficial e com a nota fiscal. Sendo que se você comprar aqui no Brasil, você vai pagar entre 100 e 150 reais, pela mesma camiseta. Ou seja, mesmo com o imposto, você compra por menos da metade. E se for revender, ainda ganha um bom dinheiro. Mas compensa importar quando o dólar sobe? Será que não está muito caro? Olha só, quando o dólar sobe aqui no Brasil, os preços dos produtos importados também sobem. Isso porque as lojas que vendem esses produtos também importam. Se elas pagam mais caro, também vendem mais caro para o consumidor. Por isso, não importa qual valor esteja o dólar, sempre vai ser mais barato importar você mesmo do que pagar o preço das lojas. E se meu produto ficar preso na alfândega? Essa história de um produto ficar preso na alfândega é um grande mito. Não existe isso. Dá uma olhada nesse vídeo que o Jonathan me mandou e você vai entender melhor isso. Quero... Estou fazendo esse vídeo aqui porque o Felipe me ajudou bastante nesses dois pedidos que eu fiz. Esse pedido que vocês estão vendo aí, eu fiz esse pedido com 10 peças masculinas. Porém, esta daqui, ela foi taxada. No começo até eu fiquei triste porque por taxada, paguei um pouco de imposto. Porém, quando eu fui fazer os cálculos para mim ver quantos que eu fiz por peça, ainda compensou muito. Porque aquele outro pacote ali não foi taxado. E vamos dizer, em média, ele ficou R$30,00 por peça. E esse taxado, pela taxa, pelo volume de peças que veio, eu fiz o cálculo aqui e deu mais ou menos R$38,00 por peça. Então, mesmo estando taxado, ainda dá para ganhar muito dinheiro. Sai muito barato. E além disso, são originais, com nota fiscal da marca. Entendeu? Então é coisa de primeira. E outra, R$38,00. Vamos dizer, essas peças são aqui. Dá para mim... Eu estou vendendo elas a R$100,00, R$110,00 aqui na minha região. E estou vendendo praticamente estão todas já vendidas. Tá? Então, só vou entregar essas peças e comprar mais. Entendeu? Então eu quero agradecer o Felipe aí por ter me ajudado. E só tenho a agradecer. Tá bom? Valeu, Felipe. Até mais. Viu só? Sabendo fazer suas importações da maneira correta, não tem do que ter medo. E na Academia do Importador, você vai ver tudo muito bem explicado. Cada passo para que você não corra risco nenhum de comprar seus produtos. Agora, antes de falar qual é o valor que você vai precisar investir para fazer parte da Academia do Importador, deixa eu te mostrar tudo o que você vai receber. O curso Academia do Importador é todo em vídeos, muito fácil de seguir. Eu mesmo vou te mostrar exatamente o passo a passo para que você saiba como comprar tudo o que quiser pelo menor preço possível. Todos os detalhes para trazer seus produtos com segurança para o Brasil, da forma mais barata e todos os passos que você precisa saber para declarar o que comprou para a Alphandica Brasileira, para que você pague o mínimo de impostos ou até nenhum imposto em alguns casos. Tudo isso eu aprendi em anos importando os produtos para o Brasil. E agora, todos esses anos de experiência e conhecimento estão à sua disposição a um clique de distância. Se você decidir adquirir seu acesso hoje, além de te ensinar a comprar camisetas, roupas e acessórios, eu vou te dar uma série de bônus que você terá acesso imediato assim que entrar na área de membros. Olha só! Bônus 1 O Guia do Importador de Suplementos Você vai aprender a comprar suplementos de academia para consumir ou para revender aqui com preços até 300% mais barato do que as lojas aqui no Brasil. Suplementos que aqui custam entre 300 e 400 reais que eu vou te mostrar como comprar de 130 a 150 reais no máximo. Qualquer tipo de suplemento que você pensar. Bônus 2 O Guia do Importador de Sapatos Femininos e Sapatos de Luxo Eu vou mostrar para você exatamente onde e como comprar sapatos que aqui no Brasil custam na faixa de 300 a 400 reais e que você vai pagar na faixa de 50 a 60 reais. Sapatos originais de fábrica Imagina o quão feliz a sua namorada ficaria se ganhasse um sapato que aqui no Brasil custa 300 reais mas que você pagou só 60. E se você é mulher eu prometo que você vai pirar com esses fornecedores. Você vai aprender a comprar como se fosse lojista a preço de fábrica e sem limite mínimo de peças. Imagina vocês garotas renovar a sapateira com sapatos lindos pagando 5 vezes mais barato do que você paga hoje. Bônus 3 O Guia do Importador de Perfumes de Marca Você vai conhecer os meus fornecedores secretos de perfumes originais das marcas mais famosas do mundo e vai descobrir como comprar esses perfumes por 1 terço do preço que você paga aqui no Brasil. É uma loucura! Quando você ver isso você vai ficar louco ou louca diante de tantas opções tão baratas. O bônus 4 é o Guia do Importador de Tênis de Marca. Você vai descobrir como comprar tênis da Nike Adidas Puma Mizuno e muitas outras marcas que custam na faixa de 900 reais aqui no Brasil e que nos Estados Unidos nos distribuidores oficiais estão na faixa de 150 dólares ou seja aproximadamente 400 reais é praticamente metade do preço. O bônus número 5 é o Guia do Importador de Peças de Carro Isso mesmo Peças de Carro Já ouviu alguém falar que o carro quebrou que só a peça ficou 300 reais outro só a peça ficou 700 reais Nesse Guia eu vou te apresentar o meu fornecedor que tem acesso às peças de todas as marcas de carro do mundo inteiro Você nunca mais vai pagar caro ou ficar dependendo de comprar peças das oficinas mecânicas do Brasil que cobram um olho da cara por peças que poderia custar muito mais barato. Você pode ter um carro dos anos 80, 90 ou até mesmo 70 que eles têm as peças isso é muito incrível e sempre por um preço muito abaixo aqui no Brasil Como já deu para perceber tudo aqui no Brasil é muito mais caro Nós sofremos muito com tudo isso O governo vive dando paulada na gente fazendo a gente sofrer com tantos impostos E agora finalmente você vai poder comprar praticamente tudo o que sempre quis por um preço que você pode pagar E tem mais Se você quer se tornar membro da Academia do Importador para comprar revender e ganhar o seu dinheiro dessa forma eu vou te dar mais um bônus que vai te ajudar muito nas suas vendas Mas eu não vou te falar qual é O bônus 6 vai ser uma surpresa Depois que você entrar dentro da área de membros você vai ver E agora depois de ver todos esses bônus incríveis que irá receber quando entrar hoje para a Academia do Importador você deve estar se perguntando quanto é que vai custar um curso como esse? No mínimo 2 mil reais Mas calma continua comigo e você vai ver que apesar desse curso valer muito mais do que 2 mil reais você não vai ter que pagar nem metade disso para ter seu acesso hoje Na verdade muito menos do que isso Para se tornar um membro da Academia do Importador você não vai ter que investir mil reais Nem 500 reais Nem mesmo 350 reais Se você agir agora reservar a sua vaga clicando no botão abaixo desse vídeo o único investimento que você vai fazer é de 197 reais E antes de você perguntar eu quero te falar sobre a garantia que você tem sobre o seu investimento Veja só Se você decidir entrar para a Academia do Importador hoje você não terá risco nenhum Isso mesmo risco zero Deixa eu te explicar A minha intenção é que você realmente aprenda a importar qualquer coisa e que você economize muito dinheiro se tornando membro da Academia do Importador Por isso eu vou te dar a minha garantia pessoal de satisfação de 30 dias Funciona assim Você vai ter 30 dias para assistir todos os vídeos baixar todo o material e usar o curso completo sem restrições E se durante esses 30 dias você não ficar de queixo caído com a qualidade e a quantidade de informações que você vai receber na Academia do Importador basta me mandar um e-mail que eu devolvo todo o seu dinheiro que você investiu cada centavo sem que você tenha que ligar para lugar nenhum e sem ressentimentos Se nesses 30 dias você não se adaptar não gostar ou não achar que a Academia do Importador é tudo isso que eu te disse nesse vídeo é só me mandar um e-mail que eu te reembolso 100% do seu dinheiro E nem precisa me dizer o motivo é uma garantia incondicional Agora você tem 3 opções A primeira é ignorar que acabou de conhecer uma estratégia única para comprar qualquer produto importado por no mínimo metade do preço para você ou para revender para outras pessoas e lucrar muito com isso A segunda é tentar descobrir tudo sozinho procurar e vasculhar a internet toda para descobrir os segredos dos importadores de sucesso e levar meses ou até anos para conseguir fazer sua primeira importação E a terceira é entrar para o maior clube de importadores de sucesso do Brasil e se tornar um membro da Academia do Importador agora Para garantir seu acesso é só clicar no botão abaixo preencher seus dados completar seu pagamento e em menos de 2 minutos eu vou te enviar sua senha de acesso para que você possa começar a fazer suas importações ainda hoje se quiser Clique no botão abaixo e venha fazer parte desse time Seja muito bem-vindo à Academia do Importador Te vejo do outro lado E aí A CIDADE NO BRASIL